Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui. Eu gostaria de estar aqui me arrumando pra ir pra academia, mas esse mês de fevereiro, estamos em fevereiro ainda Eu não mali, gente, por conta do carnaval. Depois eu quero conversar com vocês em relação ao carnaval, em relação à bija-flor, contar como foi a experiência do desfile Eu conto tudo nesse vlog aqui mais pra frente. Tô aqui limpando meu rosto porque eu dormi ontem com a touca. E vocês dormem de touca? Vocês não tem noção como é bom dormir de touca? Deixa eu sentar aqui pra poder falar com vocês E aí olha como é que o cabelo acorda dentro da touca. Bem alinhadinho, tá vendo? Eu passei um óleozinho aqui agora, que na verdade meu óleo tá no fino, acabou. Deixa eu mostrar pra vocês o óleo que eu passei e o óleo que eu tenho E o outro óleo. Ó, eu passei este óleo aqui. Gente, ele é maravilhoso. Dá pro velho o meu óleo. Foi no fim, tem uma gota aqui ainda Mas eu tenho usado, né, esse daqui também. Ó Dá pra ver? Dá pra ver? Gente, o foco da câmera tá bom. Acho que foi agora. Tenho usado esse também, tá? Então eu passo ele de manhã, de tarde e de noite Sempre um pouquinho assim, nas pontinhas. É o cuidado que eu tenho com meu cabelo. Meu cabelo, ele tá bem bonito Ele não tá escovado, não tá nada. Ele tá só penteado mesmo Ontem eu fiz uma super hidratação nele, porque eu passei aqui assim, tônico de alho, que era o finalzinho que tinha Aí eu passei aqui e aí eu lavei e hidratei ele E durmo, gente, de touca, tá? Até minha testa tá marcada aqui assim, dá pra ver? Por conta da touca. Minha orelha fica vermelha também por conta da touca E aí eu passei no rosto pra dormir ontem, porque eu tô achando o meu rosto manchado Eu passei esse produtinho aqui, que é de milagre, né? Vou também, vou ver a câmera, que é melhor, porque a câmera não tá focando Eu usei esse produto aqui Que eu recebi numa feira que eu fui e eu tenho amado Então eu usei ele, três gotinhas E depois eu hidratei, durmo com um hidratante no rosto E eu tô usando esse da Vult, o meu tá no fim, gente, no fim, no fim, no fim Ele é 7 em 1 Ele reduz as rugas de linhas finas de expressão A pele fica visivelmente mais forte Melhora a elasticidade Hidrata 48 horas Tem ativo antioxidante Pele com aspecto jovem e saudável Efeito mate Tem vitamina E Gente, eu nunca sei falar esse nome aqui, ó Niacinamida Que é o que faz clarear, né? Tem manteiga de karité Então eu uso de noite, esse cremezinho aqui E eu amo Bom, eu mostrei pra vocês o combinho que eu uso à noite, né? Eu tava aqui agora tirando, olha Mesmo dormindo Olha como é que a pele fica suja Dormindo, tá? Então eu limpei aqui minha pele E agora eu vou mostrar pra vocês o combinho que eu vou usar hoje de manhã Eu vou usar esse Stick Aqua aqui Depois eu mostro que ele é um bastão anti-age Tem... É anti-age concentrado, né? Que é o ácido hialurônico Eu tenho muitas linhas aqui do bigode chinês e tal Vou fazer preenchimento, gente Até o final do ano eu vou marcar de fazer Aqui também um passo Aqui na testa E o básico que funciona, né, gente? Aqui eu só vou hoje hidratar Depois disso eu vou hidratar E vou ver minha vida Tomar meu café da manhã Quando tomei ainda E tal Eu... Hidratar não, né? Proteger Mesmo que o tempo esteja mais feiozinho, nublado Eu sempre uso o protetor O protetor que eu mais gosto, gente O meu tá no fim, já tem que fazer reposição Eu sempre faço reposição É esse aqui da Eucerin Ele eu uso o 60 É óleo controle Controle de oleosidade E eu peguei de brinde esse daqui da Boticário Gente, esse aqui da Boticário Eu não gostei Ele é super oleoso Ele é aguado, ó Eu vou até depois falar sobre ele no TikTok Vou gravar pra mostrar pra ele no TikTok Porque eu acho que nem todo mundo pegou esse... Esse protetor Deixa eu ajoelhar aqui Esse protetor Nem todo mundo pegou E quem pegou, gente Eu acho que todo mundo reclamou Eu tenho a pele mista Então assim, não funcionou pra mim Olha o espinho Não funcionou pra mim Eu já marquei também meus cílios Não funcionou pra mim Tá? Achei ele muito oleoso Mas quando eu vou pra academia Eu peguei... Não lembro quando eu peguei ele Mas eu fui uma semana com ele pra academia Eu usei E eu uso ele pra academia Porque ele fica oleoso Eu vou pra academia E quando eu volto pra academia Eu tiro o protetor, né? Então eu tiro Só pra isso Só pra não gastar o meu mesmo Então eu vou passar aqui, ó Eu tenho um rosto pequeno Então isso aqui pra mim Funciona, ó Só dois Às vezes eu ficava usando três Mas achei que tava gastando muito pro protetor Então enfim, protetor Meu Deus do céu, o pescoço Eu tenho esta zona aqui da minha mesa pra arrumar hoje Inclusive eu quero dar uma lavada nos meus pincéis Né? Que estão imundos Isso aqui era pra estar na... No banheiro Tem sujeira aqui Tem meus óculos aqui Tem livros aqui Meu Deus do céu Ah, eu ganhei de aniversário da Dai No último provador que a gente fez Ela esqueceu de levar De me entregar no dia do meu aniversário Me entregou Esse último provador que nós fizemos de carnaval Um kitzinho de velas que ela comprou pra mim De presente de aniversário, gente Perfeito Eu até pedi pra ela onde ela comprou Porque é a vela mais cheirosa que eu já senti na minha vida São três Uma eu já tô usando Tá lá no meu quarto, inclusive Essa aqui é de vanila É cheirosa também Mas eu ainda não acendi E essa daqui quando eu abri, gente É o cheiro mais gostoso do mundo Que é cereja e a vilã Ó E essa aqui foi A que tá acesa no meu quarto Tava, né? Eu apaguei De lavanda Muito cheirosa Tirei aqui minha blusa, né? Porque eu dormi com ela Porque devidamente alimentada Alimentei meu espírito Fiz meu devocional Agora vou Me alimentei também Tomei meu café Vou fazer agora uma maquiagem Contando pra vocês, né? Também maquiagem pra poder poder trabalhar O dia de hoje Mas contando pra vocês como foi a experiência A gente ter desfilado no carnaval Vai tá lá no meu TikTok Tá? Meu TikTok é o mesmo arroba do meu Instagram É Jevas Concelos Eu vou deixar aqui pra vocês Me sigam lá no TikTok, gente Tô querendo produzir mais conteúdo Tipo, olha lá É uma meta desse ano E É O que eu ia falar? Ah, eu queria muito alimentar o meu corpo, gente Físico, né? Eu queria muito estar na academia Mas Esse mês de fevereiro eu não fui praticamente Se eu fui uma semana de fevereiro A primeira semana de fevereiro foi muito Eu não malhei, né? Estamos hoje no dia 16 de fevereiro Eu não treinei em fevereiro Eu tô sentindo muita falta Muita falta mesmo E eu vou voltar acho que só em março Né? Acho que eu vou voltar só em março Vou terminar fevereiro sem treinar Ó Coloquei aqui posicionada a câmera E hoje A câmera não, o telefone E hoje, gente Eu acho que eu vou gravar diretamente pelo TikTok Normalmente eu gravo pelo meu celular Depois eu edito Eu acho que hoje vai ser uma conversinha simples Então eu vou gravar direto ali pelo Pelo TikTok mesmo Vídeo gravado, gente Ai, tá desfocado Vídeo gravado Fiz essa maquiagenzinha bem simples Não gravei diretamente pelo TikTok Não tava me adaptando Gravei normal Tá até aqui o vídeo Ó, começando Os erros Enfim Agora eu vou editar Pra poder postar Tô aqui olhando meu cronograma Tenho mais um vídeo pra gravar Também pro TikTok Mas antes, gente Eu acho bem que eu vou lavar esses pincéis E ajeitar essa bagunça Porque Tá Demais Eu acho que eu pesei um pouquinho Aqui no blush Eu tô com uma espinha horrorosa Tô aqui, gente Com um potinho de água Fervendo Tá saindo a fumacinha Pra poder lavar os meus pincéis Aí eu coloco aqui na água Fervendo Os pincéis Que estão sujos Imundos Agora eles vão ficar limpinhos Vou colocar um pouquinho de Sabão aqui Ou detergente Sei lá Não sei O que eu vou colocar hoje aqui não Vou deixar aqui um tempinho Depois eu pego isso aqui, olha E venho esfregando eles aqui E boto pra secar Mas, enfim Pincéis sendo lavados com sucesso Tô aqui arrumando a cozinha Ouvendo palavra, né Adoro esse pastor, gente Ali tá meu computador Que eu deixo ali Porque eu trabalho aqui Tá minhas vielas ali Tem meu fone A minha ring light Enfim Aí tá meu caderno Com as notações A minha O meu celular Ouvindo a palavra, né Agora eu vou varrer aqui Terminar de varrer, né Já comecei a varrer Vou terminar de varrer Vou armar o quarto Gente, de banho tomado Aproveitei e tirei a maquiagem Vou lá na Boticário Resgatar o meu brinde Que é, eu já sei, né É um hidratante Hidratante acho que é de banana Se eu não me engano Se eu não me engano Aí a cabeça Não lavei o cabelo Porque meu cabelo tá ótimo Acordou de ótimo humor Vou passar, gente Esse desodorante Esse desodorante Esse óleo aqui Que é um óleo da Boticário também Que ele é um óleo glorioso Tanto pro cabelo Quanto pro corpo Gente, muito cheiroso O meu é na fragrância de ameixa Eu amo esse óleo Não pesa no meu cabelo E fica um cheiro maravilhoso Eu amo cabelo perfumado E esse aqui é o meu cheirinho De cabelo perfumado Né Eu amo, amo, amo E pra perfume, gente Que eu escolhi usar hoje Eu vou escolher Eu vou escolher Eu escolhi esse aqui Que é o Coffee Duo Coffee Woman Duo Da Boticário também Hoje eu tô toda de Boticário Ó, Boticário Ele é maravilhoso Ele projeta muito bem Eu amo Eu tô de calça Então não vou passar hidratante Nas pernas Só aqui nos braços E da Boticário também Na Nativa Spa Eu vou usar O Ameixa Negra Ó Esse aqui não vou passar na minha barriguinha E eu tô assim, gente Eu tô de blue Essa é a chuvinha pra cá Pra mostrar pra vocês O look da gata Ó Eu tô com essa blusa aqui Amarelinha De calça E como eu só vou resgatar o brinde Eu vou de chinelo mesmo Não vou passar nenhuma maquiagem No rosto não Acho que eu vou tacar um óculos aqui Fiz uma listinha também De coisas que eu preciso Comprar aqui pra casa E tem as coisas de mulher, né, gente? Cadê minha listinha? Na minha listinha tem Um remasterol amarelo Um hidratante da Lola Um creme Pra passar pra dormir Um creme de corpo Porque os meus É da Boticário Da Natura Eu não quero ficar gastando, né? Quero um mais baratinho Mais acessível E eu quero um óleo paixão também Pra dormir Porque nos dias frios Eu gosto de passar óleo Não gosto de passar creme Né? Enfim Ah, tem um esfoliante corporal E uma brasilia pra cabelo Bom, é isso que eu escrevi aqui É isso que eu quero Deixa eu levar a minha cola Porque senão eu me perco Eu vou passar pra ver isso, gente Lá no shopping da multidão Não, vou levar a câmera, né? Porque Caxias Na verdade, todo lugar tá perigoso, né? Mas eu vou prevenir Melhor prevenir do que remediar, né? Não comprei tudo que tava na minha lista Né? Ficou faltando o óleo Ficou faltando as presilhas Que eu não achei Mas eu fiz umas comprinhas E eu quero mostrar pra vocês No TikTok Eu quero gravar pro TikTok Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Primeiro Eu comprei Na drogaria Kuma Novamente, gente O Lavitan Linhas e cabelos Com 60 cápsulas Tem um vídeo aqui no meu canal Se você não viu Vale muito a pena ver Eu mostrei pra vocês O resultado tomando Eu amei Então eu resolvi Tomar novamente, tá? Na Kuma Eu achei ele muito mais barato Ele tava, gente Com 60 cápsulas 14,99 Lá na drogaria No Shopping da Tantidão Foi onde eu fiz o resto das compras Ele estava com A cartela com 30 13 reais Então eu achei muito mais vantagem De comprar na Kuma Porque tava saindo Mais barato, né, gente? 15 reais, né? Com 60 Muito mais vantajoso São dois meses, né? E aí eu comprei, gente Na... Deixa eu falar logo o preço Vou pegando aqui e falando o preço, tá? É... Eu comprei Unha Masterol amarelo Pra fazer... Pra passar antes de... Antes de passar o shampoo Todo mundo fala que isso é uma técnica boa Eu tô querendo cuidar mais do meu cabelo O meu cabelo, ele tá bem cuidado Mas eu quero cuidar ainda mais Eu comprei este amarelo aqui Né? Eu queria comprar um botão Mas eu não vi Gente, tava uma loucura Tava lotado o shopping Da multidão Foi R$6,45 Eu comprei esse hidratante aqui da Paixão Esse aqui é o loção, Paixão, óleo de amêndoas Inspiradora Rosas Branca Ele foi R$10,95 Eu comprei esse aqui, gente Pra passar pra dormir Sabe? Passar creme pra dormir Pra não ficar usando meus cremes caros Então eu comprei ele pra dormir, né? Queria ter comprado um óleo Paixão Não tava na minha listinha Mas não vi Lá no shopping da multidão Acho que já tinha acabado Queria comprar umas presilhas Mas também não vi Enfim Comprei esse cremezinho de hidratação Gente, é o terceiro que eu tenho dele Eu amei essa hidratação Eu queria o pote maior Mas também não encontrei E aí eu comprei o pequenininho mesmo Ele foi R$23,35 Esse creme aqui de hidratação da Lola Pra mim é o melhor Não tem outro igual E comprei lá também É... Esse mousse de limpeza Um sabonete facial, né, gente? Esse aqui foi R$9,99 Ele é antioxidante Demaquila Revitaliza E hidrata Tem extrato de camomila Aloe vera Vegano Ele é da Face Beauty Foi R$9,00 Então aqui Eu gastei R$50,74 E passei lá na Boticário Não me deram uma sacolinha bonitinha, gente Fiquei chateada E peguei o meu brinde Do Cuide-se Bem Que foi esse aqui Que ele é uma loção Desodorante hidratante Hidratante, né? De... Dá pra ver? De banana Este foi o brinde Então é isso Já tô em casa Graças ao bom Deus Vou gravar agora pro TikTok Mostrando essas comprinhas Que eu quero ficar mais assídua lá no TikTok E depois eu guardo tudo Fiz, gente, a gravação Em duas partes Né? Mostrando aqui o brinde do Boticário E as comprinhas que eu fiz, né? Agora eu vou editar e colocar lá no TikTok Ó Ó Que ele trouxe pra mim Deixou de comer Coxinha! É! 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 Deixou de comer Que a minha mãe falou Pra me dar a coxinha E Nicolás foi com o meu pai lá Cortar cabelo Tava cabeludo Desrubando o cabelão Pra levar ele pra cortar o cabelo Vou tá aqui, ó Aprontando Deixou uma coxinha pra mim, né, gente? Fazer uma desfeita com o meu filho Vou com ela Hum Que bom, né? A minha mãe falou que fez um bolo Bolo de quê, mãe? Deixa eu mostrar pra vocês o bolo da minha mãe Boles Deu bom? Deu bom, mas a banana Cadê a banana que tu falou? Do bolo Tá no fundo Fez um bolinho de banana Ela cortou a banana que ela falou de tirinha E colocou em... Tá no fundo a tirinha Vou provar um pedacinho, né? Que eu também vou fazer essa desfeita com a minha mãe, não? A banana tá aqui Tá vendo o pedacinho aqui? Ó Dá pra ver? Esse pedaço aqui é a banana Bom Vamos ver Bati a câmera Deixa eu ver Ah, gostou, né? Morde a coxinha Morde o bolo Ó Ó Que cor do cabelo Vira pra lá Nossa, ficou muito bonito Nossa, aquele gão tá alto E aí, nossa Vou botar dentro de Ibraviata Gostou? Cadê o seu? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu nunca vi Vou lanchar Vou lanchar um pãozinho Com queijo e mussarela E, gente Vou tomar minha creatina Mesmo não tendo treinado esses dias Eu tomo creatina todos os dias, tá? Essa dosezinha aqui Eu já tirei dali Um scoopzinho pequenininho Tomo Às vezes tomo com água Às vezes tomo café Eu tô bebendo um sucozinho natural Vou beber com suco natural E foi Não tem gosto de nada Às vezes eu diluo na água E aí, não tem gosto de nada com nada Né? E é maravilhoso Me dá mais força No meu dia a dia Quando eu tô treinando É bem melhor que eu consigo aumentar A carga, assim Dos meus pesos no treino Eu adoro Gente, tô sentindo muita falta de treinar Mas eu acho que eu só vou em março mesmo Eu tô errando tudo Comendo um monte de coisa que não dá pra comer Eu não tô seguindo dieta E nada disso E a minha dieta, gente É pra ganhar massa muscular, tá? Não é pra emagrecer, não Ai, gente Eu tô muito feliz Eu participei de um desafio na C&A Eu e as meninas, né? A gente fez até um provador Do especial de carnaval E nós ganhamos Nossa vida selecionada Ah, de pagar um kit Agora um kit de quê? De beleza, né? Eu sei Aqui Vou mostrar pra vocês Ó Eles postaram Lá na minha C&A, né? Que é o programa que a gente participa Ó É o meu vídeo com as meninas Aqui tá, eu tô andando Na C&A E o meu sozinha Daqui a pouco aparece Na C&A Eu Eu fiz várias coisas Fiquei com meus filhos Um pouco, né? Meu rosto tá super oleoso Dá pra ver? Super oleoso mesmo Mas lá já Eu vou tomar um banho E vou jantar Mas antes Parei agora aqui Em frente do meu computador Olha, tá Meu computador aqui O meu caderno aqui Mineta Lapiseira Borracha Enfim Meu telefone Eu vou colocar no modo silencioso Porque eu vou estudar Gente, eu tô estudando Né? Acho que em breve Eu conto pra vocês O que que é E se eu gostar Eu também compartilho com vocês Mas estou estudando Pra estruturar melhor O meu trabalho Bom, gente Pós estudo Vou tomar um banho Deixa eu mostrar pra vocês O look que eu vou colocar Porque eu vou dar uma saída Mas eu não tô tendo posição De mostrar pra vocês Com a câmera aqui Eu vou colocar Esta blusa aqui Que é uma blusa vinho Olha Ela é setinha Ela tem Esse negócio Que parece Bebidol de dormir Mas não é não Eu ganhei num amigo Oculto Eu amo esta blusa E, gente Vou de calça Eu vou colocar Essa calça Eu tô sem calça Gente, eu preciso Comprar calça Vou colocar Essa calça aqui Que é uma pantalona Beigezinha Vai combinar super Depois eu mostro pra vocês No corpo Porque vou Sair Vou Enfim Vou sair Gente, sentei aqui Coloquei o look Já mostro pra vocês Vou passar Agora de noite Esse creme aqui Que eu amo É da Boticário É a Lili Eu gosto, gente Mas ele é um creme Caro Relativamente caro, né Ele foi sempre Alguma coisa E eu acho Que ele não tem Poder de hidratação Eu acho Que ele é mais Perfumado Do que tudo Vou passar ele Já passei nas pernas Já coloquei calça Já tinha passado ele Nas pernas Só faltava passar Aqui no braço E vou usar novamente Esse perfume aqui Que eu usei hoje cedo Que ele é o Coffee Woman Duo Também da Boticário Gente, ele é muito cheiroso Parece que eu tô fazendo Propaganda da Da Boticário aqui hoje, né Mas enfim Ele é muito cheiroso Ah, vou passar O perfume no cabelo Perfume de cabelo Que é o óleo Glorioso Vou de cabelo solto Vou soltar Acho que eu vou fazer Uma maquiagenzinha Vamos lá pegar, gente Que eu já tô fechando a casa Pra poder sair Então, então, breu Deixa eu levar lá Pro nosso cantinho De conversa Agora tô no cantinho De conversa Que é aqui na cozinha Sempre aí vocês Ó Já mostrei também cedo Que ele é O óleo Glorioso Da Boticário O meu é de ameixa Tem Tem outros Tem ameixa negra Tem Enfim Tem outros cheirinhos Mas eu gosto desse de ameixa Eu tinha Eu tenho, na verdade O hidratante Porque eu tenho usado O hidratante O body splash, né Pra fazer Parzinho Não, pensei Pensei agora Agora já Não fica oleoso, tá Primeiro momento Até parece Parece que tá meio oleoso Que eu tô aqui demais, ó Mas daqui a pouco Ele se assenta Pelo menos no meu cabelo E fica Tudo ok Fica tudo bem Passar uma maquiagem agora Passar um corretivo Batonzinho Já tô de brinco Devidamente pronta Maquiagem Uma maquiagem bem levinha Só tirei a minha olheira aqui Neutralizei ela Tô sem cílios, gente Sem extensão, no caso Os meus cílios estão aí Eles são curtinhos Passei um Glózinho Tal Bem Tipo uma Naturalzinha Ó O look A blusa Tô de calça Vou de chinelo Né Só vou manchar E Enfim Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o vídeo de hoje Não esqueça Se você gostou Clica no gostei Se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito Me acompanha lá no Instagram E no TikTok também É o mesmo robô do Instagram Que vai passar aqui Jevas Concelos E é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau